Oi pessoal, eu não disse que ia voltar, hoje irei fazer o segundo react Que agora será sobre 10 tigres de bengala vs Carnotauro Vamos começar agora Olá amigos, tudo bem com vocês? Hoje trago mais um vídeo e hoje vamos fazer mais uma batalha Hoje será entre 10 tigres de bengala contra um Carnotauro Bem deixe seu like e vamos ao vídeo Agora vamos falar um pouco sobre o Carnotauro O Carnotauro, Carnotauro sastrei, do latim touro carnívoro Foi uma espécie de dinossauro carnívoro e bípede que viveu durante o período Cretáceo Principalmente na região que é hoje a América do Sul Ele também foi nomeado lagarto de Abel Quando em 1985 os paleontólogos argentinos José Bonaparte e Fernando Novas Descobriram que ele era um carnívoro com um crânio diferente de todos os outros carnívoros Que já haviam sido descobertos O Carnotauro foi um terópode mediano atingindo em torno de 7 a 8 metros de comprimento e podia alcançar até 3 metros de altura A fêmea era menor, atingindo cerca de 5 metros de comprimento e 2,5 metros de altura pesava em torno de uma tonelada Existe muita discussão sobre esse animal Inicialmente, possuía patas anteriores extremamente curtas, sendo praticamente vestigiais Por outro lado, as patas traseiras eram longas e o estudo da musculatura a partir dos vestígios dos músculos caldofemorais Indicava um animal adaptado para a corrida, podendo ultrapassar 55 km por hora Além disso, possuía mandíbulas curtas e um crânio alto, podendo indicar uma mordida rápida, porém não muito poçante Isso, aliado a alta velocidade, poderia indicar um pedreador de animais menores, especialista em presas velozes Isso ainda seria corroborado por ter sido encontrado em conjunto com seus fósseis diversos pequenos animais como cobras, tartarugas e mamíferos Outra teoria, entretanto, indicava que este animal podia predar sauropodes como chubutisauros, de cerca de 20 metros de comprimento É possível que o Carnotaurus atacasse esses grandes animais, quando jovens ou doentes Foi descoberto por um paleontólogo em Chubut, na Argentina Agora vamos falar sobre seus dados de batalha Força muscular 20, força de mordida 5, força de ataque 7, velocidade 9, dano 8, resistência 12 Inteligência 4, peso 8, agressividade 7 pontos totais alcançados 80 Agora vamos falar sobre o tigre de bengala O tigre de bengala, nome científico Pantera tigris tigris, também conhecido como tigre indiano É um grande felino e uma das seis subespécies de tigre restantes Sendo a segunda maior dentre elas, ficando atrás apenas do tigre siberiano Seu nome deve ser a sua presença em Bengala Ocidental, próxima ao Golfo de Bengala É uma das populações mais ameaçadas de extinção dentre os grandes felinos do planeta Seja pela caça ilegal ou pela destruição de seu hábitat Estima-se que em 2008 existiam apenas cerca de 500 tigres de bengala livres no planeta Três das nove subespécies de tigres que existiam no planeta já estão extintas E outras tendem a desaparecer pelo cruzamento entre subespécies diferentes e pela ação do homem Fundações como a WWF tomaram a frente da responsabilidade de propiciar a preservação dos tigres Mais especificamente do tigre de bengala, tigre de sumatra e do tigre siberiano, ainda mais raros Estima-se que o percentual de tigres na Ásia hoje seja 40% menor do que em 1995 Graças a esforços e ajuda humanitária, cerca de 15% já foi recuperado O maior tigre indiano de todos os tempos foi morto em novembro de 1967 em Uttar Pradesh, na Índia E média 13,22 metros, ou 13,37 metros no total, de comprimento e pesava 389 quilos Este exemplar encontra-se empalhado e exposto no Smithsonian Institution, nos Estados Unidos Há diferenças regionais em relação ao tamanho dos tigres de bengala Por exemplo, os tigres que habitam os pântanos do Parque Nacional dos Sundarbans, que são conhecidos por serem devoradores de homens São menores que a maioria dos tigres de bengala que vivem no centro da Índia Já os que habitam as montanhas do Himalaia no Butão, costumam ser maiores que esses já citados com pelos curtos, alaranjados e listras pretas O tigre de bengala atinge até 260 quilos, mas, pode ultrapassar os 300, salta 6 metros horizontalmente, corre a quilômetros por hora Entre os carnívoros terrestres, eles possuem as maiores presas e garras podendo chegar a 10 centímetros de comprimento São ágeis Seu corpo tem cerca de 20 listras transversais As patas e a parte de baixo das pernas são brancas O tigre de bengala vive principalmente em florestas da Índia, mas também em algumas regiões do Nepal, do Butão e nos pântanos do Golfo de Bengala Detalhe extra, a força de um tigre poderia ser calculada entre um impacto de 1 a 2 toneladas de pressão de sua força Agora dados de batalha Mas lembrando será calculada a força de todos os 10 tigres juntos, então vamos nessa Força corporal 14, resistência 7, força de mordida 5, força de ataque 5, velocidade 8, inteligência 7, agressividade 4, dano 5, pulo 6, pontuação total calculada 61 O resultado está pronto, o Carnotauro poderia ser o vencedor Mas se todos os tigres que são mais rápidos e agens pulassem em grupo em cima do Carnotauro Assim causando vários danos na corpo do Carnotauro Mas mesmo em grupo não poderia derrubar o Carnotauro Pois ele possuía uma dura pele, tanto que seu DNA foi usado na criação do Indominus Rex Continuando mesmo em grupo, o tigre ou o leão seria capaz de derrubar um Carnotauro, obrigado Bom galera, essa foi a parte 2 E logo irei fazer a parte 3, que será o final Mas tenho vários vídeos do Jurassic Clips Bom, eu agradeço muito por terem assistido esse segundo episódio Então, até mais e tchau 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 Tchau